Com a confirmação da presença do vírus da febre amarela no litoral do Paraná em dois macacos encontrados mortos na semana passada, a Secretaria de Estado da Saúde reforçou estratégias contra a doença. A vacinação é fundamental e deve ser feita em todas as cidades. Um momento. Não há o registro de casos de febre amarela em humanos no Paraná, segundo a Secretaria da Saúde. Mas com a confirmação da morte de dois macacos com o vírus da doença em Antonina, no litoral do estado, há um reforço nas estratégias de monitoramento e acompanhamento da doença. Entre elas está a capacitação de profissionais da saúde para identificar os sinais e sintomas da febre amarela. O superintendente destacou ainda que a vacinação contra a febre amarela está sendo intensificada até mesmo nas comunidades mais afastadas. Pessoas entre 9 meses e 59 anos de idade devem ser imunizadas. As doses estão disponíveis em todos os postos de saúde do estado. É de recomendação de vacinação em todos esses municípios do Paraná. Ou seja, 399 municípios têm indicação de fazer a vacina da febre amarela. O alerta também é para que a população não mate os macacos com medo da febre amarela, uma vez que eles não transmitem a doença. Se tiver algum caso de macaco morto, é importante entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, para que a gente possa estar coletando esse material em tempo oportuno. Informações sobre macacos mortos ou então casos suspeitos devem ser notificados no Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. Os telefones aparecem no vídeo. E por causa do alerta, a procura pela vacina aumentou. Elisa Rossato. A vacina contra a febre amarela está sendo oferecida à população apenas nas unidades básicas de saúde de Curitiba. Esta unidade, a US do Santa Cândida, por exemplo, funciona das 7 da manhã às 7 da noite. Para se imunizar contra a doença, apenas uma dose é o suficiente. Na metade do ano passado, a vacina entrou no calendário de vacinação infantil. A gente está sempre de olho no calendário de vacinação para se proteger. A gente veio tomar a vacina contra a febre amarela porque a gente está querendo descer para o litoral agora e se preveniu. Daí veio eu, minha mulher, minha filha para a gente tomar já. Para quem tem mais de 60 anos, só é permitido tomar a vacina com recomendação médica.